Eu posso até estar aflito Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não falha, não Eu não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá, Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser aprovado Para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será o quê? Pois o nosso Deus Deus não falha, não Ele não falha, não Ele não falha, não Eu não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, Deus proverá Olha para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, Ele proverá Ele é minha provisão Ele é minha provisão Ele é minha provisão Ele basta, Ele é suficiente Deus proverá Quando aceite a farinha falta Quando a minha força se esgotar Deus proverá, Deus proverá Mesmo cego me faz sem enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando aceite a farinha falta Quando a minha força se esgotar Deus proverá, Deus proverá Mesmo cego me faz sem enxergar E mesmo falho me faz andar Ele me faz andar Ele me faz andar Deus proverá Deus proverá, Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz sem enxergar E mesmo falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Ele proverá Ele proverá Olho para o alto, então Venha o socorro, então Venha o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Aleluia 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 Obrigado.